A desordem absoluta em que a nação se encontra aliada ao mau exemplo que chega à sociedade vindo do poder constituído estimulam o que de pior existe no ser humano a ganância, a corrupção, a necessidade de ganho fácil, a desonestidade A desordem absoluta em que a nação se encontra aliada ao mau exemplo que chega a ser humano A desordem absoluta em que a nação se encontra aliada ao mau exemplo que chega a ser humano A desordem absoluta em que a nação se encontra aliada ao mau exemplo que chega a ser humano A desordem absoluta em que a nação se encontra aliada ao mau exemplo que chega a ser humano A desordem absoluta em que a nação se encontra aliada ao mau exemplo que chega a ser humano That's the best of the blood that doesn't matter Dga quando está à morte Mestres do sair do sol Dga quando está à morte Death to the soul, build up the soul 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 Que bugue? Nesse país, não está o carro Que bugue? Que bugue? Legenda por Sônia Ruberti